Olá amigos, amigos do canal Sena Sena, amigos do youtuber e a receita de hoje é tofu de grão de bico. Pessoal, grão de bico é tudo de bom para a nossa saúde. O grão de bico também é conhecido como grão da felicidade. O grão de bico é uma leguminose que une dois universos. É gostoso e nutritivo. Os motivos para consumir esse ingrediente são muitos. Um deles é o triptofano. Em sua composição, um aminoácido poderoso que estimula a produção de serotonina. Esse é o hormônio responsável pela sensação de bem-estar. Assim, o efeito do grão de bico no seu cérebro é semelhante ao do chocolate. A vantagem é que o grão tem menos calorias e gorduras. E os benefícios do grão de bico? Amigos, a lista é enorme. Os benefícios do grão de bico são... Consumo do grão de bico tem muito mais itens. O alimento é rico em fibras e proteínas. Assim, atua na prevenção da diabetes e faz bem para a digestão. Além disso, ajuda a manter a sensação de saciedade e atua na manutenção do peso. Controla os níveis de açúcar no sangue, protege contra doenças como câncer e problemas cardíacos. E tem outros também benefícios também do grão de bico. Mas a minha receita é o tofu. Bora lá fazer esse tofu que é super fácil de fazer. Então, amigos, primeiro passo é colocar o grão de bico, tá? Eu coloquei de molho mais ou menos por 4 horas. Ó, coloquei com água água fervendo. Fervendo não, gente. Água quente, água morna. Então, ficou de molho por 4 horas aqui nessa água. Agora, eu retirei 2 xícaras de 250 ml para 4 xícaras de 250 ml de água. Então, eu vou colocar essas 2 xícaras de 250 ml 2 xícaras de 250 ml no liquidificador. Deverá ser hidratado primeiro, tá, gente? Olha só. 2 xícaras de 250 ml para 4 xícaras de água de 250 ml. Então, agora, bater bem, tá? Bora lá, bater bem. Depois, peneirar. Bora lá bater. Bom, amigos, já batido, bem batido. Agora, vamos peneirar. Passe por uma peneira. Esse processo, você vai passar por uma peneira. O resíduo será descartado, tá? Então, é isso aqui. Vai passando para a peneira até que fique simplesmente só o resíduozinho lá no final, tá, gente? Isso aqui tudo ainda tem que passar pela peneira ainda, ó. Você vai passando pela peneira. Então, vou terminar aqui e vou apresentando para vocês o próximo processo. Bom, amigos, passado pela peneira, tá, você deve passar pela peneira e deve ir raspando a peneira, ó, até que fique esse resíduo. Porque se você só colocar e não for raspando, não vai passar, não vai peneirar, tá? Então, deve ir raspando na peneira para poder tirar todo, no caso, o suco, né, do grão. E agora, eu vou acrescentar uma colherzinha de sal e vou levar ao fogo. Então, esse é o procedimento. Lembrando que passe pela peneira e vai raspando para liberar esse creme aqui, ó, tá? Agora, vamos para o fogo. Amigos, coloque no fogo e não deixe de ficar mexendo, tá? Você vai mexendo e ele vai ganhando consistência. Ó. Então, agora, ó, eu preciso deixar ele firmar, ganhar consistência, ele ganha consistência rapidinho, não deve deixar sem mexer, tá? Porque senão, embola o bicho tudo. Então, é isso aqui, ó. Daqui a pouquinho já vai estar pronto. Super rápido. Se tiver pronto, eu apresento para vocês, rapidinho. Bom, amigos, engrossou e ficou soltando, ó, levemente do fundo da panela, ó, já tá bom para tirar. Olha só. Já tá bom para tirar. Então, agora, esperar esfriar um pouquinho e passar para um outro recipiente. É isso aqui, ó. Começou a soltar do fundo da panela, ó. Já tá pronto. Então, isso aí. Bom, amigo, esperei esfriar um pouquinho e agora eu vou colocar duas colherzinhas de orégano. Isso fica sendo opcional, tá? Duas colherzinhas. Vou misturar e vou colocar o orégano, é opcional. Eu tô colocando porque eu gosto e faz bem para a nossa saúde também. Então, agora eu vou misturar aqui e vou colocar nessa vasilha untada com óleo vegetal, ok? Bom, amigos, prontinho o nosso tofu. Rápido, simples de fazer, delicioso, né? E saudável. Então, agora é esperar esfriar um pouquinho e colocar na geladeira. Super fácil essa receita e muito nutritiva. Vamos aguardar. Bom, amigos, meu tofu prontinho. Eu vou considerá-lo como um tofu medicinal. Eu coloquei nesse tofu, como vocês viram, eu coloquei uma colher de orégano. E o orégano, ele é ótimo para a prevenção de câncer, ajuda a diminuir o colesterol, melhora a digestão, ajuda na eliminação de secreções inspiratórias, alivia nas dores musculares, controla o diabetes e previne o envelhecimento precoce e ajuda na perda de peso. Então, pessoal, esse tofu é uma maravilha para o nosso dia a dia. Então, você pode, esse tofu aqui que eu fiz, eu coloquei 4 xícaras e coloquei 3 xícaras de grão de bico. Eu coloquei 4 xícaras de água e coloquei 3 xícaras. Eu vou colocar na receita a mesma proporção que eu fiz aqui, para ele ficar mais denso, não ficar tão fino. Então, pessoal, bora lá partir, ó, para experimentarmos essa delícia. Olha só, isso aqui, gente, pega muito bem com uma brua. Olha só, gente, que delícia que tá isso aqui. Ó. Sabor. Bom, pessoal, o sabor maravilhoso, mas fica ainda mais gostoso se você colocar naquela broazinha, né? Olha só, essa broazinha aqui, olha. Fica uma delícia com essa broazinha. E lembrando que é uma alimentação saudável para as pessoas que têm diabetes, né? Então, pessoal, bora lá fazer o tofu, colocando, no caso, o orégano, que é tudo de bom para a nossa saúde. Então, essa é a minha receita para o canal de hoje. Espero que gostem, compartilhe com os amigos. Se inscreva no meu canal, acione o sininho. Bora lá cuidar da nossa saúde com alimentação saudável. E esse tofu, gente, com orégano, ficou tudo de bom. Então, vale a pena experimentar essa delícia. Beijo no coração de todos e até qualquer hora. Tchau, tchau.